Fala galera, e aí beleza? Aqui é o Rony Valdo e hoje eu recebi esse e-mail aqui que pede para que eu atualize os meus dados de e-mail, usuário e senha, porque a minha caixa já está cheia, ela excedeu aqui a cota. Se você clicar nesse link, ele vai cair nessa página aqui, onde pede teu e-mail, o usuário e a senha, e me parece que muita gente cai nesse golpe, porque ele chega para um e-mail institucional, então aqui é o e-mail da minha empresa e eu recebi esses dados lá, então outros funcionários também devem ter recebido e alguns podem clicar aqui sem querer e cair nesse tipo de golpe ainda aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui para evitar? Evitar eu acho muito difícil, porque o servidor de e-mail já tem um anti-spam, alguma coisa do tipo, vai sempre passar um ou outro, mas que tal a gente se divertir um pouquinho aqui também e revidar um pouquinho, porque só receber golpes é difícil, né? Vamos tentar revidar um pouquinho também. Então, o que eu estou pensando em fazer aqui? Vamos encher a caixa dessa pessoa aqui com e-mails e usuários falsos, porque quem cair no meio do caminho aí vai estar misturado com tanto e-mail, com tanto nome, que vai ficar mais difícil dessa pessoa capturar os dados, né? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode capturar para onde está indo os dados dessa página aqui e ficar replicando esse e-mail ou esse post aí, alguma requisição de internet, com dados falsos, com dados falsos, com dados gerados aqui por algum algoritmo, que são dados fakes, né? Para que encha as informações dele lá. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiramente, vamos testar como funciona aqui, né? Um e-mail de teste aqui, vamos botar aqui e-mail, arroba e-mail.com. Então, usuário, vamos botar o usuário aqui, senha, senha e aqui confirma, senha. Vamos botar aqui e antes de eu executar, vamos verificar aqui como essa requisição é enviada lá para os servidores dele, né? Quando você manda aqui, ele envia essa requisição aqui primeiro, né? Vamos pegar aqui a primeira requisição, que é esse cara aqui. Se você olhar aqui, os dados que a gente passou, né? Com e-mail, usuário e senha, eles estão aqui. Tem até um e-mail, ó, já padronizado aqui, que pode ser o e-mail que vai receber essas informações. Vamos deixar esse cara aqui do jeito que está e vamos fazer o seguinte. A gente pode aqui copiar esses dados e gerar um request em Python com base nesses dados. Então, é um curl to Python, vamos acessar aqui. Você simplesmente copiou aqui o comando curl que faz essa execução e vamos ter aqui um script em Python que faz o mesmo processo passando os dados. Então, a gente pode abrir aqui, por exemplo, o Collab, já para a gente usar um serviço, né? Que todo mundo pode acessar aí e fazer os mesmos testes junto comigo. Da forma que eu estou fazendo aqui, vocês podem copiar também, que vai dar muito certo. Então, vamos copiar aqui logo, trocar o nome aqui, que seria... Vamos pensar aqui qualquer nome qualquer... Sei lá, script have data, pronto. Vamos copiar aqui esses dados. E no requests, aqui já tem instalado o requests. Esse aqui, o Collab, para quem não conhece, é um ambiente de execução que o Google disponibiliza para a gente. A gente utiliza muito para a questão de machine learning e outros processos. Mas não vamos entrar nesse ponto agora, não. Vamos só executar a informação aqui. Então, se eu executar esse script, ele vai mandar essas informações aqui para aquela página que estava esperando, né? Vamos só mandar escrever aqui para a gente ver o que acontece. Então, está executando aqui. Ele está criando a nossa máquina virtual lá no Google. É muito rápido. Você vê que já iniciou. E já está executando o script, né? A gente tem aqui uma máquina com 12 GB de RAM. Está excelente, né? Então, já está aqui nesse ponto de executando o post. E já recebemos a informação aqui. Então, a página foi enviada com sucesso. Beleza. Então, não temos problemas de execução. A gente pode até fazer o seguinte. Pode parar e garantir que não tem problema de execução. Então, a gente pode fazer o seguinte. Response, ready for status. E pode dar um print aqui. Erro, não envio. Se tiver algum tipo de problema. Se não, vai dar... Vai imprimir corretamente aqui, né? Então, vamos lá. Vou botar um print aqui, para ficar melhor. Posso botar um print sucesso também, só para garantir. Você viu que deu certo, né? Ele imprimiu aqui a página que a gente estava esperando naquela hora. Que é exatamente aquela página azulzinha, que ele redirecionou para cá, né? Então, está dentro do esperado. Então, como é que a gente pode fazer para resolver essa nossa proposta? Que é enviar esses dados de forma automática. Eu preciso gerar esses dados aqui por alguma ferramenta, ou a gente cadastrar em um banco de dados, ou alguma coisa do tipo. E eu fico fazendo um loop para quem envia isso. Ótimo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma função dessa parte aqui, né? Então, vamos lá. Zef, envia formulário. E a gente vai passar os parâmetros aqui, que eu não sei ainda quais são. Mas vamos pensar juntos aqui. Então, o primeiro é o e-mail, né? A gente vai ter que passar o e-mail. A gente vai passar um usuário. Vou botar aqui o usuário. E vamos passar aqui a senha e a confirmação da senha. A confirmação da senha pode ser a mesma. Então, o e-mail, a gente vai passar aqui como parâmetro. O e-mail. O usuário, a gente vai passar aqui, user. E a senha vai estar aqui, password. E a confirmação da senha, que é a mesma senha, a gente vai passar aqui novamente. Se você observar o usuário, a gente pode extrair do e-mail, né? Porque vai estar aqui esse e-mail. E o usuário deve ser esse primeiro nome aqui. Então, a gente pode pegar o e-mail. Dar um split nesses dados, pelo arroba. E pegar a primeira ocorrência. Certo? Deixa eu explicar melhor aqui embaixo, só para dar um exemplo aqui. E-mail é igual a rivaldo.arroba.teste.com Então, se a gente pegar aqui, e-mail.split.arroba Ele vai quebrar em pedaços. E nosso primeiro pedaço é o que interessa. Então, se a gente pegar aqui o primeiro pedaço A gente vai estar pegando o nome do usuário. Então, esse carinha aqui seria o nosso foco de interesse. Então, pronto. Então, não vou precisar mais do usuário aqui. Só do e-mail e da senha. E vou passar essas informações. Vamos ver se ele envia essa informação correta aqui. Passar aqui embaixo. E-mail igual a ronivaldo. Não, vou botar meu nome lá não, né? Vamos botar outra coisa lá. Teste. Arroba.teste.com E a senha vai ser... A senha é bem legalzinha aqui. E vamos passar. Está enviando o formulário. Você viu que deu certo porque ele imprimiu aqui o texto. Então, não precisamos mais disso aqui porque já está tudo correto, né? Então, já conseguimos enviar as informações. Vou enviar mais uma vez aqui. Você vê que não vai mais imprimir agora a parte dos textos. Obviamente, eu não consegui aqui compilar. Agora, mais uma vez. Então, já deu certo aqui. Está passando só essa mensagem aqui de... HTTPS que não foi verificado. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar tirar isso daqui. Isso aqui parece que resolve. Vamos ver. Como o Request, ele usa o Rlib no meio do caminho. Vamos ver se sai essa informação. Saiu. Ótimo. Deu tudo certo aqui pra gente. Só que o que a gente quer também é o seguinte. A gente quer... Fakename. Algum gerador de nomes aqui pra gente, né? Então, temos aqui o Faker. Vamos abrir aqui pra você ver como... Funciona o Faker. Ele é muito simples, né? Só um pip install nele. E eu posso pegar o name. Posso pegar o address. E tem até a questão aqui de você usar uma localização. Então, podemos pegar em português do Brasil, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos lá instalar esse cara. pip install faker. Esse não vou precisar mais. Não vou precisar mais. Não vou precisar mais. Também não. Vamos olhar aqui. Vamos instalar no começo, né? Então, você pode executar os comandos com exclamação. Ele vai instalar o Faker pra gente aqui. O request e o rlib não precisam ser instalados, porque ele já tem aqui no collab, né? Então, não precisa instalar. Então, já temos o Faker. Vamos ver como é que a gente usa o Faker lá. Vamos pegar logo o de localização, né? Esse carinha aqui. Faker.nome. Aqui, ó. É bem fácil de usar. Vamos aqui pegar. Então, vamos usar o ptbr, né? Que é a nossa localização aqui. Ptbr. Vamos imprimir aqui 10 nomes. Vamos ver. Ó. Aparecem realmente os nomes aqui, né? Vamos ver os e-mails. Ótimo. Aqui já temos os e-mails. Vamos ver senhas. Já tem senha também, ó. Então, já temos todas as nossas informações, que é usuário e senha. Então, a gente pode fazer um loop do jeito que tá aqui. Esse formulário daqui. Vamos botar logo 10 pra testar. Deixa eu só botar o izinho aqui, que eu vou precisar dele pra gente usar. E vamos copiar aqui. Então, o e-mail vai ser o fake.email. Fake.email. E o password vai ser fake.password. Fake.password. Então, vamos só escrever na tela aqui que a gente tá imprimindo. Qual é a informação que a gente tá mandando. Como começar do zero, né? Vamos mandar escrevendo 1 até o 10, né? E pra que ele não quebre a linha, vamos fazer isso aqui. Ele tá mandando, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ele tá mandando até muito rápido. A gente pode fazer o seguinte. Vamos mandar mais devagar, usando um slip. Então, time.sleep.email.sleep.email.sleep.email.sleep.email.sleep.email.sleep.email.s E vamos botar 1 segundo pra garantir.email.sleep.email.s Então, cada 1 segundo, ele vai enviar um dos formulários.email.s Você vê que ele tá demorando aqui praticamente esse tempo mesmo. Mais o tempo do envio, né? Então, tá certo. Tá funcionando muito bem. Então, já conseguimos mandar o que a gente quer. Que é preencher aquele formulário lá com as informações de dados que são falsos, gerados de algum site aí. E de português, português do Brasil. Estamos mandando pra lá em 10 por vez. Então, se cada um executar isso daí, vocês podem perceber que a gente pode encher lá. Vou botar aqui 100. Deixar rodando aí um pouquinho pra vocês verem, certo? Eu vou salvar isso daqui também no meu GitHub. Então, vamos lá que eu vou publicar pra vocês. Vamos criar um projeto aqui. Seria o quê? Revida. Revida. Spam. Pronto. Vamos chamar assim de revida. Spam. Certo? Vamos criar um repositório aqui no GitHub. Pronto. Revida. Spam. E vamos salvar esse carinha daqui lá no nosso GitHub. Ok. Vamos salvar esse carinha aqui no GitHub. R de revida. Revida. Spam tá aqui. Script revidar.py e ok. Então, ele já criou lá no meu servidor. Se você olhar aqui, ele já tá aqui. O meu Python notebook. Então, eu já posso editar esse readme aqui. pra que a gente use. Pra que a gente use... É... Para executar. Apenas clique no... Então, vamos botar o link pro Collab pra que você já do GitHub já consiga abrir esse... Esse... Notebook, né? Então, vamos ver aqui, ó. É Collab Collab Barra GitHub Barra Ronivaldo Barra E a gente já pode pegar um... Ó, a gente já tem até um parecido aqui. Vamos pegar esse cara aqui. Cadê o nosso carinha aqui? Aqui. Collab Ronivaldo E com isso daqui eu já consigo abrir no Collab Então, já temos aqui a informação de como executar. Pra vocês é só conectar e executar, né? Andando play. Vamos lá fazer o seguinte. Vamos atualizar lá o nosso... Clicar nesse link daqui. Entro no Collab Abrir no Collab Abri no Collab Pronto Já tá aqui Se eu clicar nesse link Ele já vai abrir no Collab E pra que eu execute Simplesmente Só dar o play aqui Sim Ele tá criando uma máquina virtual pra mim aqui Já está inicializando Já foi conectada Já vai instalar aqui o Faker Já vai aqui Executei essa primeira parte, né? Agora eu vou executar essa daqui Deu tudo certo também Vamos fazer um testezinho com um E eu posso executar também agora aqui Os meus 100 views Que eu tô tentando fazer aí Então já tá passando O 100 daqui a pouco acaba aí Então, pra vocês é muito fácil Vou passar esse link aqui do GitHub Né? E pra vocês executarem Simplesmente é só clicar nesse botão Abrir no Collab E dar play lá Você pode dar play Como a gente fez aqui Um a um Ou vir aqui no ambiente de execução E mandar executar tudo Com o CTRL F9, né? Eu botei um a um Pra vocês irem vendo Então já mandou 40 requisições aqui E é isso Então, é... A gente às vezes Não consegue resolver os problemas Mas também A gente pode dar uma misturada, né? Atrapalhar um pouquinho a vida Desses safados aí Em cálculos Vamos lá É isso aí Qualquer coisa Manda em comentários aí Com suas dúvidas Que eu posso retirar Depois eu faço até um ao vivo aí Quem sabe Pra gente fazer aí Juntos Esse é o outro Então se vocês conhecem Algum spam Que você recebeu Posta aqui embaixo O link Que a gente Tenta acessar E fazer Um específico pra ele De repente pode ser diferente Desse aqui E a gente faz outras coisas também Beleza, galera Valeu Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau